É isso aí, meus amigos. Estou aqui com o Zé Viana, que vai mandar um abraço aí para o quebrador de trato e Gilson vai mandar um abraço para os fãs. Como é, Zé Viana? Você vai mandar um abraço aí para o quebrador de trato aí? Quebrador de trato. Para Gilson, para Claudio, grande meu amigo, inteligente, mas quebrador de trato. Quebrou o trato. Não cumpriu o cliente. Aí, tá vendo? Tá vendo aí? Falou que ia fazer o serviço e não fez. É, mas a amizade da gente não tá grande aí. É o pescoço de rolamento. E Gilson, manda um abraço para os fãs aí, Gilson. Por que é o pescoço de rolamento? Porque o pescoço é muito grande? É, porque ele fica balançando assim, sabe? Ô Gilson, manda um abraço para os fãs aí, para os amigos. Não, manda um abraço. Para Tiroleu, Tiroleu. Manda para Tiroleu, pelo menos. Valeu, meu amigo Tiroleu. Manda para Tiroleu aí os amigão. Ô, Claudio, faz um serviço para o homem, Claudio. Ele tá esperando. Tá esperando, tá vendo aí, Gilson? A gente quebra trato. A gente quebra trato, diga aí. A minha palavra de homem, tira um dia. Tira um dia para ir lá, diga, Gilson. Tira um dia para ir lá, meu amigo. Faça o serviço de Zé Rihanna. Não fica na espera, não? É, o grande amigo Zé Rihanna aí. Quebrou o trato, foi, Zé? Foi. Trocou de rua. Trocou de rua. Até, gente, andando na rua São Pedro, não deram para o Pedro andar. Nós jogamos no leite. Aí, tá vendo? E na da minha casa, que é o pai de vó. Aí, já mudou de rua, bicho, Gilson. Já mudou de rua para ir lá na pente da cadeia dele. Para quebrar o trato, bem quebrado. Quebrou o trato, bem quebrado, para não ver ele. Mas, digamos, mudar de rua. Ô, Cabinho Rolão. Valeu, grande Zé Rihanna. É um artista. E o Gilson está aí. Vai, vai ficar manso quando ver esse vídeo. Não vai, Zé? Valeu, pessoal. É isso aí. Classe Tapetinho no YouTube. É.